Estranho isso aí, meu irmão! Família Grátis com brincada É o bom chique da dragão Que chegou pra churra Família Grátis com brincar Demorou é não gritar Os mentidos chatos vão Sofri a dober Oi, esse é o procedimento É por a disposição Tá por reto, não vai currar Por encontrei um mal Que veio dezena a ter Bom, 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 bom